Olá, aqueles rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido conosco até aqui. As muitas misericórdias de Deus têm se renovado sobre a nossa vida e nós estamos de pé, sabe por quê? Porque Ele é mais do que fiel, porque Ele não olha pra nós, querido, como as outras pessoas, não. As outras pessoas olham pra nós com aquele olhar de o que nós podemos oferecer, como podem se beneficiar de nós, não é desse jeito? Deus não, Deus conhece o nosso pior e o nosso melhor lado e ainda assim Ele nos ama. Não quer dizer que nós vamos deixar o nosso pior lado se sobressair, não. A gente vai sempre esmagar Ele e moldar pela palavra de Deus, você está entendendo? Você está entendendo? Mas Deus, Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Ele sabe das minhas e as tuas condições, da minha e da tua estrutura e ainda assim Ele nos ama de uma maneira linda, de uma maneira tremenda. Papai, Ele está falando pra você aqui neste exato momento. Ei, eu te conheço e eu não abro mão de você. Conheço você de dentro pra fora, conheço o teu pior e o teu melhor lado e ainda assim te amo incondicionalmente e a tua vida é minha. Deus está dizendo pra você neste exato momento. Ei, renova as tuas forças, porque você vai lutar pra não abrir mão do teu milagre. Você está entendendo? Você crê? Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Vamos fazer leitura da palavra de Deus? Essa palavra linda que restaura, que transforma, que liberta, que renova, que restitui, que levanta. Essa palavra poderosa que vem de Deus pro teu coração e eu tenho certeza. Ei, grandes coisas fará o Senhor, sim. Por isso que Ele fala com você neste momento. Por isso que Ele fala com você nesta hora. Porque você não pode abrir mão do teu milagre. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Não, você não pode. Deus já investiu muito pra te deixar voltar agora. Deus já trabalhou muito na tua vida pra deixar você abrir mão de tudo agora. Deus está dizendo pra você, suporta mais um pouquinho. Que tem vitória chegando aí na palma da tua mão. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Veio pra receber dos céus? Então já chega declarando. Fala. Porque teu servo ouve. Fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo de uma maneira linda, de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. Porque é assim que Ele faz. Olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida. Lá em Lucas. Olha o que fala a palavra de Deus pro meu e pro teu coração. Diz assim a palavra do Senhor. E muitos o repreendiam. Lá em Marcos capítulo 10, perdão, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas Ele clamava cada vez mais. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus está nos falando de alguém que estava perseverando no seu milagre. Perseverando, é. Ele estava clamando por saber que quem estava passando ali era Jesus. Ele entendeu a oportunidade da vida dele. Sabe? O projeto de vida dele estava ali diante dele, onde ele poderia alcançar o seu milagre. E sabe o que é interessante? As pessoas que estavam ao seu redor, sabendo quem era Jesus, eles poderiam falar. Clama. Busca. Faz. Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Poderiam. Mas não. Eles são o do contra. Eles lançam palavras contrárias. Tentam desanimar este homem. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa maior tristeza, queridos. Por vezes, não é porque tem alguém tentando nos parar. Geralmente, a nossa maior tristeza é porque quem tenta nos parar é exatamente quem deveria nos ajudar. Você está entendendo? Talvez a tua maior tristeza aí do outro lado é porque você está, olha aqui, lutando pelo teu milagre para não abrir mão dele. Exatamente porque quem era para te motivar te desestimula. Exatamente porque quem era para te ajudar te prejudica. Exatamente porque quem era para torcer por você é contra, não é? Olha aqui, papai, ele fala para você nesta hora. É nesse momento que você precisa lutar. É neste momento que você precisa se levantar. É neste momento que você precisa crer. É que você precisa acreditar. Porque tudo vai te pressionar a desistir e abrir mão do teu milagre. Aquele homem poderia ter olhado e ter dito, nossa, se eles estão falando que Jesus não vai me ouvir, então vou desistir. Ele poderia ter tomado esse posicionamento. Gente que era para estar te dando apoio. Gente que era para estar te ajudando. Gente que sabe exatamente das promessas que Deus te fez. Deva na abraçoria. Mas tem gente que não suporta. Não suporta ver acontecendo na vida do outro. Tem gente que não suporta o milagre chegar na vida do outro. Tem gente que não suporta ver Deus abençoando o outro. Infelizmente nós estamos cercados por este tipo de pessoa. Mas Deus manda falar para você. Persevera. Persevera mesmo quando tudo tentar lhe fazer desistir. Persevera mesmo quando a mão que deveria te apoiar é a mão que te apedreja. Persevera mesmo quando as pessoas que deveriam te estimular são as que te desmotivam. Persevera. Papai está falando para você. Lute para não abrir mão do seu milagre porque ele vale a pena. Queridos, eu acredito que não existia nada que viessem a falar para aquele homem. Que lhe convencessem de desistir de alcançar o seu milagre. Eu acredito que não tinha nada. Não tinha ouro, não tinha prata. Porque aquele homem não queria. Não queria outra coisa senão a sua visão. Sabe, quando você sabe o que você quer. Quando você tem uma meta. Quando você tem um objetivo não existe nada que seja capaz de te parar. Papai manda falar para você. Decida perseverar. E não abrir mão do teu milagre. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém para apontar. Sempre vai ter alguém para falar. Sempre vai ter alguém para não querer ver isso chegar nas tuas mãos. É. Sempre vai ter, queridos. Olha, te querem ver bem, mas não melhor do que eles. Entenda isso. E às vezes a apunhalada vem de onde você menos imagina. E às vezes a crítica vem de onde você menos esperava. Às vezes você vai olhar para a pessoa e não vai nem acreditar que é daquela boca que você está ouvindo isso. Pois é. Funciona assim mesmo. Mas Deus está dizendo para você. Não desiste. Não para. Não retrocede. Não volta atrás. Não. Não abra mão do teu milagre. Não importa o que te digam. Não importa o que te façam. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele decidiu não abrir mão do milagre dele. Ele decidiu não se deixar desestimular. Ele decidiu perseverar. E sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Que ele vai sair de lá enxergando. Ele vai sair de lá com o milagre na mão. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você não vai desistir do teu milagre e vai sair daí com o teu milagre na mão. Você não vai desistir daquilo que você tanto tem esperado, tanto tem clamado. Mesmo quem está do teu lado tenha te falado coisas horríveis. Mesmo que pessoas tenham desacreditado de você. Você não vai desacreditar no Deus que te prometeu. No teu milagre. Não, querido. Você vai perseverar. E eu profetizo que você vai sair daí com o milagre na mão. Quem lançou a palavra contrária vai ter que te ver. Saindo daí com o milagre na mão. Quem desacreditou vai ter que ver você saindo daí com o milagre na mão. Porque você não vai abrir mão do milagre que você tanto tem esperado na presença do Senhor. Você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra tua vida. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Eu quero neste momento orar com você. Põe teu pedido, põe tua petição, põe teu pedido de oração aí nos comentários em nome de Jesus. Como eu sempre peço, deixa a tua curtida. Compartilha essa palavra com alguém. Quem tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você. Não é inscrito no canal? O YouTube Natália Leandro ainda se inscreva agora. Já é inscrito? Então, convida mais um. E também, queridos, quer fazer parte do clube do canal? Fica à vontade. Vem ser membro do canal que tem uma programação toda especial pra você. Você não é obrigado a fazer parte do clube do canal. Mas se você quer essa programação, você quer participar dos nossos encontros, então, seja membro também. Tá certo? Glórias a Deus. Vamos orar? Você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer e na obtenção do nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido conosco. Paisinho, quantas vezes o nosso coração, Deus, está desestimulado porque quem está ao nosso redor, que era pra nos apoiar, nos critica. Era pra nos ajudar, nos prejudica. Era pra nos impulsionar pra frente, nos joga pra trás. Mas, Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar que nada vai impedir esta pessoa de alcançar o seu milagre, ela não vai abrir mão do seu milagre e vai sair daí com o milagre na mão. Eu profetizo em nome de Jesus, aquilo que você tanto tem pedido, tanto tem esperado, o propósito que você tem feito. Levanta a tua mão. Eu profetizo sobre você. Você vai alcançar, você vai viver, você vai realizar. Papai, vai fazer na tua vida e este milagre já é teu pra glória de Deus. Nada e nem ninguém vai impedir isso na tua história. Eu profetizo o teu milagre concretizado, realizado, abençoado por Deus. Se você crer, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.